Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Deus me livre, não ser Vitória. Fala, nação rubro-negra. Bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste, aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome. Antes de assistir o vídeo, deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. Então vamos para o que interessa. A atleta de 20 anos estava emprestado e agora seguirá em definitivo na equipe italiana. O volante Charles Lima seguirá no futebol europeu. O jogador, atualmente com 20 anos, foi emprestado pelo Vitória Auelas Verona em setembro do ano passado e agora será atleta em definitivo da equipe italiana. Com atuações nas equipes sub-19 e profissional, Charles fez cinco jogos na temporada 2023 e 2024 e agora será adquirido pelo time italiano. Os valores da negociação não foram revelados, mas o tempo de contrato sim. O atleta assinará por cinco temporadas com o Auelas Verona. Pelo Vitória, Charles jogou somente duas partidas no time principal. Ele chegou a ser emprestado ao sub-20 do Atlético Paranaense em 2022 e agora deixa o leão em definitivo para se estabelecer na Europa. Mas espera aí, Fábio Mota, por que mesmo o sigilo sobre o valor? É, eu não vou render essa conversa que não vai dar em nada, mas está errado. Bom galera, não esqueça de deixar o seu like para esse vídeo e se você não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhuma notícia do colossal. Saudações rubro-negras e até a próxima reportagem. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal.